Nós estamos aqui na Colômbia em aproximadamente 24 prefeitos e vice-prefeitos e esse foi um dia bastante especial onde podemos conhecer a Federação dos Municípios da Colômbia porque as realidades elas são muitas vezes parecidas, os mesmos desafios encontrados e as alternativas que para nós também nos ajudarão a encontrar a solução para os problemas dos nossos municípios. Este intercâmbio de experiências, de conhecimentos, certamente nos ajudará no retorno às nossas cidades na promoção cada vez mais da qualidade de vida de quem mora nas nossas cidades.